Música Luta e fé são as palavras que definem o Rio Clarence Ives Carbinati que após o acidente que o deixou paraplégico encontrou no esporte a chance da superação Sofri acidente no dia 20 de setembro de 2008, há 5 anos atrás Eu estava dormindo no banco de trás do carro, um dia eu estava dirigindo e repelou o controle do veículo O carro capotou em torno de 8 vezes e foi remissado para fora do carro Fizou cirurgia de fixação na coluna devido à lesão medular que aconteceu no acidente Incansável e determinado na luta por sua recuperação, ele acredita, acima de tudo, na força do ser humano na busca por seus objetivos Então desde o início, desde o primeiro momento que eu recebi a notícia eu já tive esse apoio Em nenhum momento eu me revoltei, em nenhum momento eu fiquei chateado, chorei E desde o início eu falei, se eu tiver 1% de chance de me recuperar, esse 1% vai virar 5% E até hoje a gente tem um grupo de pessoas que se reúne toda semana para estar fazendo uma oração, estar rezando E esse grupo desde então não separou mais Ele, que já praticava boxe e o jiu-jitsu antes do acidente, buscou a partir da nova condição, novas maneiras de seguir no segmento No hospital eu já fazia fisioterapia no quarto, quando eu voltei para casa o fisioterapeuta também continuou fazendo as fisioterapias em casa E fui ter contato com a ecoterapia e o hipismo, no princípio, em primeiro lugar Depois fiz tratamento de reabilitação na ACD em São Paulo, onde eu fui fazer a natação e também conheci o basquete, cadeira de rodas Quando eu terminei a faculdade, o mestre Ramon Lemos pediu para voltar a treinar Falou, não, vamos voltar, vamos adaptar Ramon treinou o Anderson Silva, treinou o jiu-jitsu cigano E falou, meu, a gente vai adaptar o jiu-jitsu para você Começamos a adaptar todas as posições, tanto no jiu-jitsu quanto no boxe Atualmente, Ives treina diariamente e se prepara para o primeiro torneio MMA em cadeira de rodas O objetivo é estar treinando, fazer uma luta que está programada no dia 25 de janeiro em São Paulo É um evento de MMA, a primeira luta de MMA do mundo em cadeiras de rodas O adversário é um americano, ele vem do Karatê Questionado sobre os avanços em seus tratamentos de reabilitação Ives revela que acredita em sua recuperação e que tem alcançado bons resultados Tive muitos avanços desde quando eu comecei a fazer esse tratamento em São Paulo Consigo ficar em pé, fazer alguns movimentos para andar Mas ainda é algo muito pouco, um tratamento muito lento, muito demorado Mas eu não acredito, eu vou até o fim Eu tenho fé em Deus, eu acredito que com as fisioterapias, com as atividades físicas que eu faço Jiu-jitsu, boxe, eu acho que é um caminho mais adequado Sem nenhum método invasivo, sem nenhum método que possa me prejudicar Aqui não existe limite, o limite é a pessoa que coloca, que impõe esse limite, impõe um obstáculo na vida Mas eu acho que é um caminho mais adequado Eu acho que é um caminho mais adequado